Para você que está chegando aqui no Canadá e me conhece, eu sou a Lisa Mori. Vamos lá levar pacotinho para a escola. Estou falando baixo porque ela está dormindo. Daqui a pouco acordo a Lisa para ler a escola. Negou um pouquinho, só uma poeirinha de neve. Como não está chovendo, mas está muito frio, vou colocar só uma calçadinha de mais por baixo, uma meia calça térmica bem grossa, bem quentinha. Então não precisa colocar calça de chuva, mas o casaco bem quentinho, de inverno potente. Esse ano, graças a Deus, eu não vou precisar comprar casaco de inverno para a Lisa. Esse é bem quentão mesmo, porque ela já tem dois que estão funcionando super bem e ainda dão nela. Um que eu deixei só para sair, que é um cor de virigela, e um azul que vocês têm visto a Lisa indo para a escola com ele. Esse casaco dela é muito bom, ele é impermeável, então aguenta chuva, aguenta frio, aguenta tudo. Muito quente o casacão dela. Esse eu deixei para ela para ir para a escola, porque em dias de chuva, até quando não está chovendo, eles vão brincar. Chovendo ou não, as crianças vão brincar num parquinho em frente à escola, num tobogã. Então suja, todo dia o casaco vem sujo. Então eu tenho que passar um pano molhado para poder limpar o casaco. Se eu colocar outro de tecido e tudo, então não funciona. Vou ter que lavar o casaco todo dia. E o outro dela, eu tenho medo de acabar rasgando coisas de mãe. Então eu deixei um para sair e um para poder ir para a escola, que é bem resistente, aguenta tudo. Então eu vou aguardar a Lisa para poder ir para a escola, senão acaba ficando tarde. E lembrando, se você ainda não é inscrito, escreva-se no canal, fique por dentro dos próximos vídeos, dê seu joinha, seu curtir, seu comentário. Também, o super importante, uma sugestão de vídeo. Eu tenho feito alguns vídeos com algumas sugestões de vocês, então deixe aí sim que eu tenha notado e gravado algumas sugestões de vídeos que vocês tenham deixado aí embaixo nos comentários. Levando lá em cima, uma poeirinha só de neve, uma poeirinha de neve. E vamos agora para a escola. E vamos agora para a escola. Fica escorregando do casaco? Sim, estou escorregando. A mãe vai consertar, tá? Calma, é que não vai desligar para consertar. Mamãe, não sei. Não, não sei. Olha, eu consegui patinar. Está patinando? Tudo da mão. Está muito frio? Não. Está frio não? Não. Mamãe está com frio. Mas na recreação, lá, tem, tem, tem... E como é que é que você deixa? Gelo. Tem gelo no chão e pode escorregar. No recreio? Sim, no recreio. Tem gelo no... Você coloca a calça de chuva, tá? Tá, para não... Coloca a calça de chuva para não sujar a roupa, para não molhar. Isso, para não molhar a roupa. Agora aqui no porão, vou poder pegar uma carne para o russo. Meus planos eram dar uma molada. Com risoto de atum. Mas... As latinhas de atum acabaram. Então, tive que vir aqui no porão. Vou pegar uma carne moída e deixar esse franguinho aqui para congelar. Da horta ainda, ó. As cebolas estão aqui. Meu marido já equipado para neve, para esquiar com a Anícia. Aqui está o esqui do meu marido. Esse aqui é o do meu marido. Aquele ali... Vou botar a mão para vocês aqui. Esse aqui é o da Anícia. Esse é o esqui da Anícia. Aqui os bastões, né? Esse é do meu marido. O da Anícia está aqui. E o esqui dela ali também, ó. Minha pacotinha vai que vai para o esqui. O capacete do marido. O óculos. Então, aqui a família está equipada para esquiar. Papai... Comecei a fazer os afazeres de casa. Fiquei com calor. Então, tirei aquela blusa de linha que eu estava. Porque dentro de casa está quentinho. De frente e de lá fora, né? A neve praticamente já foi embora. Já foi embora. Era uma neve molhada. Então, nevou bem pouco hoje. Vou continuar fazendo os meus afazeres de casa. Porque daqui a pouco tem que buscar ali, sei lá, ó. A máquina de lavar trabalhando a todo vapor. E a máquina de secar também. Porque eu já lavei uma roupa. Botei para secar. E agora estou secando uma e lavando outra. Vamos lá continuar, ó. Descabelada, gente. Tem glamour, não. Gente, é sim glamour. A descabelada. Cuidando os afazeres de casa. A cara é essa mesmo aqui, olha. Da derrota. Trabalhando muito dentro de casa. A todo vapor. Porque o tempo fica curto. Porque tem que buscar daqui a pouco a Alícia na escola. Passa voando, 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 voando. Sempre falo isso, né? Mas todas as mamães se identificam. Tenha certeza. Então, vou lá continuar meus afazeres. Ó a corda, Alícia. A bagunça que está a corda dessa menina. Ela ia com essa enxarpe. Mas decidiu colocar a enxarpe preta. Então, deixou essa aí em casa. Aquela ali é um livro que minha vizinha deu para ela de presente de aniversário. Uma vizinha muito querida. É professora, então, né? Professora. A gente se identifica, né? Deu esse livro gigante aí para a Alícia. Isso aqui é um desenhozinho que a coleguinha da classe da Alícia deu para ela ontem. Uma pintura. A amiguinha da Alícia que fez em casa. E levou para a Alícia para a escola. Levou para a Alícia e para mais duas amiguinhas. Então, está aí, ó. A bagunça no quarto da menina. A bagunça. Aquela fica. A garrafinha que ela bebe água durante a noite. A cama bagunçada. Então, é essa aí que eu tenho que ajeitar. Demos jeito aí. Vamos ver como vai ficar esse quarto. A pipa ela quis colocar ali. Esse é o toca-cd da Alícia. E ela pode tocar e cantar aqui. Isso aqui é um microfonezinho. É um microfone. Aqui um cd da Alícia. O toca-cd dela. Aqui dentro está a história da Princesa Sofia. A baguncinha dela aí. Já comecei a arrumar aqui o dela para o Natal. Mas ela não deixa arrumado. O boneco de neve que ela fez no artesanato. Ali há uma arvorezinha de Natal também que ela fez em um artesanato. Isso aqui era do migrô que eu comprei. E acho que foi cinco francos isso aqui. Mas ela já quebrou o negócio lá dentro. Tem uns dois anos isso aqui. A história desse carrinho aqui, gente, é muito legal. Esses carrinhozinhos é do filho do marido de uma amiga minha. Ele já é um rapaz, acho que tem uns 28 anos. E sempre quando a gente ia na casa deles, a Alícia brincava. Mas o rapaz mora com a namorada, não mora mais com o pai. Mas o pai tinha lá como decoração esses dois carrinhos do filho. E sempre quando a gente ia visitá-los, a Alícia sempre brincava com esses carrinhos do menino, do filho do nosso amigo. Aí teve um dia que nós fomos almoçar na casa deles e o filho dele foi lá poder comer sobremesa com a gente. Aí ele deu pra Alícia de presente e falou pra Alícia, Alícia, você pode levar e brincar com ele. Quando você estiver grande, você me devolve. Porque eu tenho esses carrinhos desde pequeno. E hoje eles estão aí ainda. Então, quando você estiver grande, você me devolve. Você fica com ele enquanto você estiver pequena pra poder brincar. Que bonitinho, né? E a Alícia conserva ele direitinho. Quando as pessoas chegam, ela mostra. Se alguém fala, ah, carrinho bonitinho, ela não deixa pegar. Ela fala, não, não, porque o carrinho é do Valentã. Ele me emprestou pra eu... Enquanto eu estiver pequena. Quando eu estiver grande, eu tenho que devolver pro Valentã. Então, tá aí ela com o carrinho do Valentã. Decorando aqui. Ela pega, ela brinca, mas ela sempre deixa aqui em cima. Não guarda nem nas caixas dela de brinquedo. Que é do Valentã. Que quando ela estiver grande, ela vai devolver pro Valentã. Isso aqui é o... É uma máquina de foto da Alícia. Mas nele também tem música e tem também uns joguinhos. Eu não sei mexer muito bem. A Alícia que sabe. Então, a Alícia gosta muito. Nós fomos no restaurante no final de semana passado. E ela levou pra poder escutar música e joguinhos. Coloquei minhas flores tudo dentro de casa. Pra poder... Por causa do frio. A Alícia pediu pra botar essa aqui no quarto dela. A escova de cabelo da Alícia. Já passei o inspirador de pó pra poder não ter aquela correria. Gente, tá calor. A porta está aberta. Está um calor. Um calor de Senegal dentro de casa. Passei o aspirador, mas não teve como eu filmar passando o aspirador. Porque olha o horário. O que que buscaria isso daqui a pouco na escola. Lavando roupa. Tirando roupa da secadora pra colocar mais ainda pra secar. E estou aqui agora, ó. Com a minha auxiliar doméstica. A Doroteia. A Doroteia está aqui igual um pion rodando dentro de casa. Uma mão na roda. Que a Doroteia hoje veio trabalhar. frio, 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 frio. Agora vou dar uma saídinha com a Alícia. Já deu um jeito na casa. Falta só acabar de dar uma finalizada nos dois banheiros. Mas, então isso, a gente vai indo lá, né? Aos pouquinhos. Então, mais tarde eu dou uma finalizada nos dois banheiros. Mas vou bater perna com a Alícia. E ainda falta colocar o casaco grosso. Vou colocar meu casaco vermelho mesmo. Já que eu coloquei esse aqui, estou suando, gente. Suando. Está menos um. Hoje neveu só um pouquinho. Mas o frio não está... Mas está menos frio do que estava no outro dia sem nevar. Porque, na verdade, quando neva, não faz tão... Faz frio. Claro que faz frio. Se estiver ventando, então, você fica quase paralisada. Mas se estiver só nevado, não estiver ventando, está maravilha. Está frio. Claro que está frio. Não estou dizendo que não esteja frio. Mas se estiver menos cinco, menos seis, não neva. Então, está muito frio, né? A temperatura ideal para se nevar é zero, mais um, no máximo, menos um. A temperatura caindo mais que menos um, menos dois, menos três, menos quatro, não neva. Então, quando neva, não é frio, mas é um pouco mais ameno. Como está um ventinho, um ventinho lá, uma brisinha mais fresca, então, está frio. Está muito frio. Está noelão. Oi? É quase noel, né? É quase natal. Estou montando a árvore. É, estou montando a árvore. Estou montando a árvore. Mostra. Uau. Isso aí é para quê, Alicia? Colocar na roupa. Colocar na roupa para quê? Para saber que eu. Para saber que é você. Para a corrida da manhã, né? Uau. Tuçana. Para a corrida? Amanhã, ela vai participar da corrida. Da corrida da cidade. É, já é natal, né, Alicia? Já é natal, não migrou. Você canta inglês, português, tudo. É, já é natal, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique com Deus, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, porque a preta vai descansar pra amanhã correr, né? Vai descansar pra amanhã ela vai correr. Tchau, tchau. Tchau, tchau.